O Escai A noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor I pray for the family man, it's gonna suck for them Later man E agora só restou do amor 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 Uma palavra E agora só restou do amor E agora só restou do amor E agora só restou do amor E agora só restou do amor